Lembre de ontem na escola 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 Yeah 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 Lembre de ontem na escola Se vocês amam essa cultura como é A vida dura grita hipa 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 Então em cima com muito barulho GRITO A BASE mano Salve, salve, canta a Tereza, dona bomba Precisa pra chegar, eu só grito Eu grito seu nome, me guardo o Célão 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 I need some diamonds in my back, if you try it out, baby I have a pair, yeah, I want that, baby You can't look back, so just go ahead, listen Cause I may be bad, but I'm perfectly good, daddy Tenho uma falsa, grita, vai me libertar, yeah She te constrói, vou te contar, yeah Eles acharam que iam ver com a menor arte Mas eu chanto todos eles, ainda que cheguei Deixa a toca, se eu preciso com o Célão Se faz sentido, compra um pouco aqui na minha mão Pega contra a mão, me esqueça, não para Faz o freestyle na roda, depois faz um abraço I want that. E corte o seu nome, yeah Eu creio seu nome, me quero ser Eu creio seu nome, corte o seu nome, yeah Eu creio seu nome, corte o seu nome Vou tentar dar umas em ma back I already have, baby Even if I have it forever, yeah You can live, yeah You can look back, so to go ahead This act as you, baby, better But I'm perfectly good Nenhuma falsa preta vai me limitar E a mente te confró e eu te encontraria Eles acharam que iam me pegar pro pé Mas eu cheguei na frente dele Sem que preciso provar Deixa a torre, eu preciso mudançar Se faz sentido, move um pouco aqui na minha Pega com tramão, me desculpe, não para Faz o detalhe, não roda, depois faz o namorado Come on, come on 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 Igual que o seu namorado Come on, essa vazia me conhece Me traio na minha casa Eu não me esqueço Fica de quatro, eu não aceito sexo Vou dançar vocês, me perfeito, me abodece Eu não aceito, 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 eu aceito, eu não aceito, eu 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 My laid back, blackmatic Bitch, I'm full of fire, I'm wet, dry And I'm feelin' myself Jackrabbit, feelin' myself Get a car, cause I'm feelin' myself Get a car, keep a nigga, my nigga, let me wax off Wax on Like that I'm national, empty hats off Back to that, like a bad toss Let me get down, I'm going to swim in some back sauce All the rest on my mask, cause I'm feelin' myself 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 Bitches ain't got punchlines for a flow I have both, and I can't buy the old soul He ain't getting you from Samba car I'm sappin' on the road Today I'm asked to go DJ and put some on the road Look that hoe, hoe, look that, look that hoe, no Ain't in love with that hoe Why these bitches have never been like Your bitches been in like it with every hundred years They're getting faster about what you deserve And you got no relying I already let you go as the king So right Who is the queen It is the death Bitch, you look at my finger That is my culture It's like a laser E aí, gente, boa noite Boa noite Eu sou a grito Aqui na contenção, Aura Kasser Muito barulho A gente veio lá de Floripa Pra fazer um barulho aqui no Rio E vamos celebrar hoje esse movimento foda que salva vidas diariamente aqui no mundo todo Vida longa ao hip hop e a todos os elementos Que o rap nunca se esqueça de todos os elementos do hip hop E é isso, vamos dar Passar energia Bonde do ouro, complicado Tô capaz de bater o peixe do outro lado Tudo treinado e rechimado Enquanto eu balanço o rabo Bonde do ouro, complicado Tô capaz de bater o peixe do outro lado Tudo treinado e rechimado Enquanto eu balanço o rabo Late, late, late Que eu tô rimando Vai, late, baby, late Late, que eu tô dançando É tarde demais, tá ignora Não cansa, não vou parar Eu aqui nesse jogo tô tipo picando Minha luminosa, beca Sem neurose pode ficar à vontade Trampom, bombom, bombom Matando os covarde Avisa lá que tamo pronta pra chegar Boa, boa, pra apresentar Pide licença, cheguei no sapato Tamo trampando, bonitas é fato Sem palação, eu tô voando o áudio Respeita meu bonde É o que faço, pode fingir que não me conhece Ninguém te derrubar, a gente não me esquece A quem é ela que tão me usando de régua Falaram que a gente era fraca Sem a voz virando um problema Em todo canto que eu olho só vejo as crianças Mães, eu sou da cena A gente era fraca, né? Virando um problema Em todo canto que eu olho só vejo as crianças Nem meu rosa pode ficar à vontade Trampom, bombom, bombom Matando os covarde Avisa lá que tamo pronta pra chegar Quando eu vou na praça É o que dá É o que dá É o que dá Tem esse ralda na casa Gostuje Gosta do chão, pade-mais Eu tô desdizando com a bunda learned Gosto do chão, Me dá pra ser mais Seu cheiro de mais, mas tem sempre mais Não, eu não me canso Quando eu quero, sua chavola e danço Ainda tá tristeira, que eu já levanta louco Uma maquiagem da ponteira, que o besteiro tá no bolso Chama pra embrassar, minha pra com mais égua daquilo E o coneiro vem, pra lá hora que eu não vou parar Fica cansado, sei que eu vou continuar, baby, watch me O rebolado dela sempre me Gostar, meu gosto, meu gosto É muito bom, meu gosto Vem nos rsão, vou se for um pra trás Em vez nos rsão, vou se for um pro pra trás Gosto a deusão, vou me dar pra cá Gosto a deusão, vou me dar pra cá demais Me impede mais, me impede mais Hoje ensanando, vou me dar pra trás Agora sentando, vou me dar pra cá Gosto a deusão, vou me dar pra cá mais Sempre mais, sempre mais Sempre mais Ahmad e Adolfo, chamo a minha casa Interação da ponteira, que eu tudo vira um Cintura de balda, de espirro, do lave Com o afalho de garganta, tão phones que eu sou N'tão posso que eu vou por cima A música que me passa Se que passa a mim, nasceu pra calor E estão se conhecer Eu não guardo tampa, é uma jaquete na cordinha Eu não quero te ganhar Tá rebolador, mas quem me pede Usar a ferramenta, eu não sei o que eu vou por cima Usa uma escova, eu não canto, mas eu não canto Eu não me gusta, tá aqui a nome do mundo Vem dizer não, esse povo pra trás Vem dizer não, esse povo pra trás Gostamos do jogo, então pede mais Me pede mais, me pede mais Eu vou recusar, vou pular pra trás Vou recusar, vou pular pra trás Gostamos do jogo, isso pede mais Sempre mais, sempre mais Muito obrigado, muito obrigado Canta pra chamar Gostamos do jogo 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 Gostamos do jogo